Receber bem as pessoas, orientar, ajudar nas atividades dos templos, atender na hora da oferta. Essas são apenas algumas das funções dos diáconos que auxiliam no trabalho desenvolvido dentro da Assembleia de Deus. O ideal dessa função é a mesma da igreja, servir a Deus e ao próximo. João é diácono há 11 anos e sabe muito bem a importância desse papel na vida das igrejas. Receber as pessoas, falar do amor de Deus para essas pessoas, atender na entrada e na saída essas pessoas. E pensando neste trabalho, cerca de 140 novos diáconos e diaconisas foram apresentados pela Assembleia de Deus em Belém, em grande culto realizado no Centenário Centro de Convenções. A cerimônia de apresentação contou com palavra de incentivo, a apresentação das listas de nomes e a oração, liderada pelo vice-pastor da igreja em Belém, Nelson Cardoso, além do juramento de servir bem a Deus e a igreja. Hoje uma festa solene, um momento todo especial para a Assembleia de Deus em Belém, com a separação desta multidão de diáconos e eu desejo a todos que sejam um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Esse momento representa a mudança na vida dos novos diáconos. O casal Jaqueline Domingos entende o grau de responsabilidade e a bênção dessa função. Muita alegria, muita felicidade e servir o povo de Deus, ser consagrado, mais uma etapa na nossa vida, né? Subir e servir Jesus!